Bom dia, crianças. Bom dia, família. Uma boa semana para todos nós. Espero que vocês aí estejam bem e se cuidando, né? Hoje a atividade vai se direcionar a partir de um poema. Então, vamos lá para o poema? O nome do poema é A Linha Assanhadinha. Era uma linha assanhada. Era tudo e quase nada. Era um retângulo, era um quadrado. Um círculo, um triângulo. Era torta, reta, curva, semirreta. Inventava e desenhava formas. Outro dia foi montanha. Se desmanchou e virou céu. Se cansou e virou mar. Se aborreceu e virou sol. Reta, curva, torta e quase seta. Certo dia imitou um homem. Não gostou e virou bicho. Enrolou e enroscou. Se contorceu para endireitar. Se engasgou para consertar e embaraçou-se. Virou um tanto de coisa grande e miúdas. Acertou e desacertou. Rolou para lá e para cá. Virou ponto e sossegou. Quando meu nome, coração, ela formou. Se você fosse uma linha, o que gostaria de ser? Com a atividade proposta, nós vamos pegar uma linha ou barbante. A mamãe vai pegar aí em casa. Num papelão ou numa folha sulfite, colocar alguns desenhos, alguns traços. Um quadrado, um triângulo, um círculo. A linha curva. Tá vendo aqui? Eu já colei a minha linha. E as crianças irão formar o quadrado, o triângulo, o círculo com a linha colando e a linha curva. Não necessariamente, mamãe, é obrigado a criança colocar certinho a linha. Tá? Nessa atividade, nós vamos trabalhar a coordenação autora, o lúdico de nossas crianças e a atenção. Então, peço que vocês realizem a atividade aí em casa e me mandem nos comentários ou vídeos ou foto para me ver como vocês estão se saindo em cada atividade. Beijo e até o próximo vídeo.